José Simo! Presidente! Buenos dias, Buesa! Acorda, macacada! Presidente, eu acho importante o grito de guerra e a corda macacada, al trabajo! Al trabajo! Cambada de ordenamento! O que que tá pensando? Fica todo mundo esperando aí pra poder dar gargalha. Não é assim, não! Ô, Barão, vamos começar o serviço aí. Solta a bomba aí, por favor. Boamba, Boamba! Senhoras e senhores, milhões de seguidores do nosso presidente supremo, guru eterno, José Simão, ele tem uma revelação hoje importantíssima, gravíssima, por isso eu faço questão de que comecemos a nossa conversa com isso, sobre o Gervásio. Cometeram um atentado contra o Gervásio, Simão? Aliás, se você desmoraliza a notícia. É verdade que o Gervásio foi alvo de um atentado, eu li hoje, pô. Aonde que você viu que o Gervásio foi alvo de atentado? Na sua coluna, na Folha de São Paulo, tá dito aqui. O Gervásio é como mubara, que ele não cai. Mas o que fizeram com ele, pegaram o café dele para fazer? Não, é o seguinte... É só atentado contra o Gervásio. Se eu pegar o bico de borla, que botou calmante no meu café, vai botar o calmante no café do Gervásio. Atentado, já é tentado. Eu vou pegar esse cabrunco e fazer ele engolir uma planta de comigo ninguém pode, com vaso e esterco. Conto com todos assinados, Gervásio. Eu quero saber o seguinte, ele tomou o café com calmante? Porque o Gervásio, se der o café com calmante para o Gervásio, acabou o Gervásio, né? Não, fica pior, rebate. Você, Simão, os predestinados... Gervásio vai ser o nosso ministro das relações exteriores. Isso, isso, vamos mandar ele para... É o sucessor do patriota. O Gervásio, o que é o Gervásio? Mande Gervásio para o Egito. É boa, o que você acha que ele pode fazer no Egito? Mandar aquela multidão? Se eu pegar esse cabrunco desse mubara... Fazer ele engolir a tinta de cabelo. Fazer ele engolir o colestom corvo que ele usa e mandar ele sentar numa pirâmide. Predestinada, Simão. Direto de Osasco, estou aqui com a placa na tela do computador. Doutora Alice Bocato, dentista. E a mãe, Simão? A mãe, eu guardo a mãe. Minha filha, você vai se chamar Alice Bocato. E vai passar a vida enfiando a mão no bocato dos outros. Ainda bem que ela não é proctologista. Você sou doutora Alice Bocato, proctologista. Ou então dentista e proctologista. É dentista e proctologista. Lava-se a mão nos intervalos. Agora, eu gosto desse momento tenro, sabe? Essa coisa assim, na penumbra da maternidade. Aquela luz da janela entrando meio de revesguete por trás da cortina. Momento meigo. É um momento meigo, né? Depois da amamentação e do arroto. Aí dá aquela frase, né? Como é que é mesmo a frase, Simão? Minha filha. Ô, você, Simão, tem piada pronta hoje aí? Sim. Então entrega. Direto da Bahia. Opa, pô, manancial. Polícia flagra festa de aniversário de 18 anos com bolo de maconha. Opa! Opa! Aonde? Entre as praias do delegado e apaga-fogo. Ah, não. Tem duas praias no sul da Bahia. Tem a praia do delegado e a praia do apaga-fogo. Aí resolveram comemorar o aniversário com bolo de maconha entre a praia do delegado e apaga-fogo. É claro que tinha que dar polícia. Agora, esse oba que eu falei aqui foi meramente teatral. Agora, o do Simão foi de um entusiasmo engajado. Vocês viram? Ô, Simão, quero saber, sobrou fatia do bolo ou não? Simão, a polícia prendeu tudo. Prendeu tudo. Você sabe que o pior efeito colateral da maconha? Qual é? É quando a polícia chega. Ainda mais na praia do delegado, né? Ô, Simão, eu quero saber o seguinte. Pois não. Simão está acompanhando atentamente. Ele não tira os olhos da Al Jazeera há vários dias. Há toda a movimentação, a crise no Egito. E tem aí uma conexão com Brasília que ele conseguiu estabelecer. Porque aí, entendeu? Estava ali o CNN, seguindo o Egito, Mubarak, protestos, aqueles egípcios maravilhosos. Aí corta, aí aparece Brasília, posse no Senado, quem que eu vejo? Sarney. E aí, eu quero vexar, uma das pragas do Egito sobrevive até hoje no Brasil. Sarney Camon. Avô de Tutankamon. Avô de Tutankamon. Irmão Cacila. Sarney Camon. Egípcios e egípcias. Comportem-se. Egípcios e egípcias. Por isso que tem essa campanha aqui. Temos a campanha. Qual a campanha? Aqui na Banda de News. Vamos enfaixar o Sarney e mandar para o Egito. É, isso. Aí outro cara gritou, mas enterra bem fundo, viu? Agora o povo fica revoltado com o Sarney, mas esquece que ele é imortal mesmo. É, muito. Ele é da Academia Brasileira de Letras, ele é um imortal. Obra literária vastíssima. É, ele diz que ele é um moribundo de fogo. Mas sabe o que ele parece mesmo quando vê o Sarney assim na televisão? O que, hein? Ó, tem gente que a gente cresce vendo pela televisão, né? É. Eu cresci vendo o Sarney. A gente até cria um apego, né? A Ana Maria Braga. É. Ele parece mesmo é coruja empalhada. É, é verdade. E eu gostei muito da declaração dele. Qual foi, hein, Simão? É a última vez que eu me candidato. É. Mas, Boixá, diz que a família Sarney tem um embrião congelado. Cacilda. No Senado de 2030, por isso... Cacilda. Quando ele fala, é a minha última vez, eu me falo, ah, finalmente não. A família Sarney tem embrião congelado. A tecnologia é a serviço da maldade humana. E tem uma outra coisa que o Brasil inteiro quer saber. É. Quando o Sarney morrer. Hum. Se o Sarney morrer. Hum. Na hipótese remota dele morrer. O Maranhão fica para os filhos ou volta para o povo. O que sobrou do Maranhão. E o Corinthians ouveu o presidente senhor? É hoje. É hoje. Ai. Corinthians versus Tolima. E aí? Resultado. Hum. Tô liminado. No... Até amanhã, presidente. Até amanhã, presidente. Oi!